meninos boa tarde olha o melhor ângulo que eu achei para fazer esse vídeo foi esse tá meninas vocês me perdoem mas vai ter que ser assim mesmo vai dar para vocês entenderem direitinho tá vamos lá trocar aqui a linha rapidinho eu vou fazer vou fazer a bondona pra você está abandonando com o assunto pronto que é um assim pronto é um assim que ele já vai amarrado você não precisa a cliente não precisa é amarrar o laço lá se ele já vai amarradinho só enfiar na cabeça tá pra isso a gente precisa da medida da cabeça a tá primeiramente muito obrigado vocês estarem aqui comigo mais um vídeo hoje tô na correria agitação chover se o vídeo está direitinho só pra ver até onde que eu posso colocar tá é vamos lá essa cliente aqui a medida da cabeça dela é 53 centímetros tá 53 centímetros primeiro que a gente vai fazer essa parte aqui é a parte que vai ficar o elástico por baixo da cabeça 25 por 5 e meio tá 25 por 5 e meio 25 por 25 deixa eu ver se está dando pra vocês verem aqui 25 tá essa parte a parte que vai ficar o elástico tá bom esse elástico aqui aí a gente vai descontar quando isso aqui estiver pronto ele vai ter 13 centímetros quando se tiver pronto vai ter 13 centímetros como a cabeça da cliente a 53 a gente vai tirar 13 tá bom vai ficar 40 então aqui tem 6 centímetros a gente vai colocar 41 e aí a gente vai colocar 41 tá bom um centímetro a mais entenderam cálculo vou repetir aqui fica com 13 centímetros pronto e aí o tamanho da cabeça 53 então 53 menos 13 40 eu aumentei um centímetro por causa das costuras então essa é a medida da bandana e aqui eu laço que eu já fiz um moldezinho tá fiz um molde no olho mesmo E eu corto um tamanho duplo, né? Aqui duplo. E vou marcar pra costurar. Deixar isso aqui pra depois. Aqui também é duplo, tá, gente? Aqui também é duplo. Vamos lá? Jeito super fácil de fazer, vou ensinar pra vocês. Vamos costurar primeiro a parte de baixo. Nós vamos... Colocar aqui, ó. Aqui é onde termina, começa o pé, ó. Pé simples. Ó, não tá dando pra vocês verem. Eu vou costurar. Vou te mostrar aqui. Ó, esse vídeo vai ficar difícil, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Ó, aqui na minha costura. Ó. Eu costurei aqui no dois centímetros, tá? A minha costura não tá focando. Focou, ó. A minha costura tá no dois centímetros. Entendeu? Eu costurei aqui no dois centímetros. Agora eu vou desvirar. Gente, me perdoe se não tá ficando legal o vídeo, mas eu não tive outra opção a não ser essa. Tá? Mas já dá pra entender sim. Ó, virei. Agora eu vou passar o elástico. Esse elástico é o de 16 milímetros. Vou pegar aqui. Passar por dentro pra ele não soltar. E vou passar aqui dentro. Final é maravilhoso. Vocês já viram aí na capa do vídeo, né? Que é esse aqui que eu tô fazendo agora. Que eu tiro a foto depois. Venho aqui e boto um alfinete. E aqui eu vou fazer com que ele fique com 13 centímetros. Tá? Minha fita tá aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou costurar aqui de uma vez. Pra não correr aqui essa... 13. Ó. Ó. Ficou assim com 13 centímetros, certo? 13. Agora a gente vai costurar aqui. Vamos botar estampa com estampa e vamos costurar aqui nas laterais. Ficou assim. Pronto. Agora nós vamos virar. Vou virar dessa forma. Como eu não liguei meu ferro de passar roupa, eu não vou passar. Mas você pode vir aqui agora e passar o ferro, tá? Pra poder aqui ficar retinho. Mas eu vou vir aqui e vou passar a máquina. Quer falar comigo, amor? Tá gravando, tá? Tô. Você quer? Eu vou passar uma costurinha aqui pra ficar... Um acabamento legal, tá? Faz isso com a unha pra vir cá. Tchau. 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 Então, tá prontinho, abandona, ó. Agora a gente vai colocar a parte de baixo. Como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, vamos posicionar aqui e vamos abraçar, assim, ó, pra um lado e pro outro. Tá? A gente fez isso. E agora a gente vai costurar aqui. Vai e volta várias vezes. Tá um pouquinho escuro, né? Mas é a única opção que eu tive, tá, meninas? Tá vendo? Agora eu venho aqui só no cortezinho e vou puxar assim, ó. Tá vendo? O acabamento vai ficar pra dentro, não vai aparecer nada. Ficou aqui, dessa forma. Assim. Agora a gente vai virar e vai fazer do mesmo, mesma coisa desse lado. Tá vendo? Ó, aqui. Virei e vou fazer aqui. E vou costurar. Ó. Viu como que ficou? Aí você vai virar assim, ó. Tá vendo? Ficou assim. Então, aqui tá pronta a nossa bandana. Prontinha. Agora nós vamos fazer o laço. Vamos conferir se tá com a medida certa. E agora, a gente vai fazer o laço. Deixa eu ver se eu posso abaixar aqui. É, fica melhor assim, né? É. É. Vou arriscar com aquele lápis de giz. E aonde eu marquei, vai ser aonde eu vou costurar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou deixar um espaçozinho pra poder eu desvirar ele. E aí eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Dou um piquezinho aqui no meio, um aqui, um aqui, um piquezinho aqui, um piquezinho aqui. Pronto, aqui está a abertura para a gente poder desvirar, então nós vamos desvirar. Eu gosto mais assim, tá? Do que aquela que amarra, a cliente amarra, porque não fica bonito o laço, esse aqui o laço fica arrumadinho, ó. Agora eu vou dar uma costurinha aqui em volta toda, para poder fazer o acabamento igual eu fiz aqui, ó, tá? Vou fazer aqui. Começo a costurar sempre aqui nesse meio, porque é onde a gente vai dar um nó, então não vai aparecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tá aqui o lacinho. Agora a gente vai pegar a bandana e vamos dar o laço. Prontinho. Olha que laço perfeito, olha que laço lindo, a cliente vai enfiar na cabeça e vai tirar, não precisa mexer no laço. O laço fica sempre arrumadinho, ó. Viram? Viram? Que lindo? Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja dando para vocês verem direitinho o acabamento, ó, como que ficou. Vendo aqui não aparece nada que ficou aqui para dentro. Tá vendo aqui a costura? E aqui é onde vai encaixar na cabeça da cliente. Espero que vocês tenham gostado, meninos. Um beijo.